Por que se chama Porto Alegre, o que tem para fazer nessa cidade e tudo que tu tem que saber antes de vir para a capital gaúcha, eu vou te contar nesse vídeo, então deixa o like e se prepara porque está começando o Brasil 60, onde eu e o Estevito vou te mostrar em 60 vídeos coisas incríveis que você tem que fazer pelo Brasil. Eu precisei viajar o mundo todo para descobrir que o melhor país do planeta é o meu. Eu sou o Lucas Estevão e junto com a New Trip a gente vai entender que apesar de muito, mas muito diferentes, todos os estados brasileiros são incríveis, cada um da sua maneira. Está começando o Brasil 60. Ah, o Rio Grande do Sul, terra bacana dos gaúchos com muito chimarrão e claro, vinhos bacanas lá na serra, sim eu também vou para a serra, eu vou para a serra, mas o que você tem que saber é que o Rio Grande do Sul é um estado bem grandinho, se a gente fosse compará-lo com outro país, por exemplo, ele seria do tamanho do Equador. Estevão, então Porto Alegre é grandona? Olha, Porto Alegre não é tão gigante assim. A capital gaúcha tem um milhão e meio de habitantes e ela é considerada a 12ª maior do Brasil e também já ganhou o título da mais arborizada. E o Rio Grande do Sul também faz fronteira com Argentina e Uruguai, afinal alfarrores e vinhos nunca podem faltar. A gente já conheceu gramado e canela aqui no canal, mas no próximo vídeo eu levo vocês para a serra gaúcha. Mas agora fica tranquilo porque a gente começa por Porto Alegre para entender um pouco mais sobre a capital gaúcha e por que ela tem esse nome, você sabe? Se você conhece alguém que mora em Porto Alegre, com certeza essa pessoa já falou sobre o Parcão, que é este parque onde estamos, chamado Moinho de Ventos, mais popularmente conhecido como Parcão. Para chegar aqui eu levei 2 minutos, afinal o meu hotel é aquele ali, o Sheraton de Porto Alegre. Mas antes de eu mostrar como é o meu hotel por dentro, bora voar um pouquinho para o Porto Alegre. E olha só no meio do Parcão que eu encontro, como tu chama viajante? Augusto. Augusto, tá gaúcho? Sou. De Porto Alegre? Sim. O que é show para fazer em Porto Alegre? A pessoa veio para Porto Alegre, que eu vou deixar de fazer? Eu não sou muito disso aí, mas tem bastante coisa, claro. Mas na sexta-feira sim, tem... Quer dizer, isso aí depende também do gosto da pessoa, né? Augusto, excelentes dicas, Augusto. Gostei, gostei. Depois desse guia completo de Augusto, seguimos as aventuras. Música Música Moça, pega a vista dele, hein? Música E onde se hospedar em Porto Alegre? Eu vou fazer um tour completasso pelo meu hotel aqui em Porto Alegre, mas já quero te falar que é importante que você se hospede em uma boa localização, porque mesmo Porto Alegre não sendo muito grande, você poder explorar a cidade a pé é uma delícia. E o hotel onde eu estou, ele fica bem na rua Padre Chagas, que é uma das principais ruas aqui de Porto Alegre, e na frente do parcão, olha só a vista do meu quarto. Antes de fazer o tour por estes belíssimos aposentos, quero enaltecer este maravilhoso alimento que deixaram aqui com esse bilhetinho de boas-vindas. Pessoal, muito obrigado equipe Sheraton, todo mundo, vocês são incríveis. Eu amo Merriott, amo Sheraton, porque todas as vezes que me hospedo aqui é muito bom, seja na Argentina, seja no Japão, seja no Brasil, seja aonde for, dona Sheraton é sempre impecável. Olha esse quarto. O café da manhã aqui é bem variado, eles estão seguindo todas as normas de segurança, veja só o estar higienizando, as suas mãos depois de usar luvas, porque aqui você tem que usar luvas para pegar seu alimento, a gente colocou luvas para a gente se servir e aí também eles deixam um alquinho já na mesa, tudo devidamente esterilizado. Eu sei que muita gente comenta dos plásticos, toda vez que eu falo sobre estabelecimentos que estão tomando, todas as medidas preventivas de higiene, muita gente fala, nossa, mas é tanto plástico. É um assunto polêmico sim, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, não dá para a gente agora também começar a usar todo o plástico do planeta e esquecer desse outro quesito, mas eu acho que na tal circunstância, uma pandemia que ninguém esperava, o plástico acaba sendo um dos poucos recursos que a gente consegue usar, um recurso barato para você poder isolar, claro que tem sérias consequências a longo prazo, tem, mas então a gente tem que repensar, o planeta inteiro tem que repensar isso aí, é uma medida rápida, fácil e barata para a gente conseguir embalar alimentos, embalar talheres, essas coisas, garantir a higiene, então no momento eu realmente gostaria que tivesse um eco bag para fazer isso, mas não tem gente, não tem, não sei se teria uma solução melhor, será que tem uma coisa melhor? Não sei, eu falei, comenta aqui, qual será que vai ser o futuro do coronavírus, será que a gente vai seguir embalando tudo, usando muita luva, como é que vai ser? Aí bem ao lado do Parcão a gente tem a Rua 24 de Outubro, uma das principais ruas residenciais e comerciais aqui de Porto Alegre, e bem ao lado a gente vai encontrar a Rua Padre Chagas, onde a noite ferve em Porto Alegre, se tu quer uma noite legal, quer um barzinho, quer um restaurante, tem que ir na Padre Chagas, é a primeira vez que vim para cá meu filho me perdi na Padre Chagas e foi uma loucura, foi uma alegria, não posso falar muito sobre essas coisas. Música E ainda não é noite, a gente não vai comer, apesar que o Hugo já está olhando um cardápio, não sei porquê, porém uma coisa que você tem que saber é que Porto Alegre teve uma de suas ruas eleita como a rua mais bonita do mundo, será que isso é verdade? Bora, já conferi e vocês me contam. Essa aqui é a Rua Gonçalo de Carvalho, também conhecida como a rua mais bonita do mundo, ela ficou super famosa porque há alguns anos rolou uma super campanha na internet para sua preservação, porque estavam tirando essas tipuanas, essas árvores belíssimas que formam esse corredor verde, e por causa disso o pessoal começou a fazer uma mega campanha na internet para que essa rua fosse mantida. E a campanha deu tão certo, mas tão certo que a prefeitura considerou essa rua patrimônio ambiental. Estevam, agora ela é bonita? Ela é bonita, mas de onde você tirou que ela é a mais bonita do mundo? Olha viajante, na verdade não fui eu que tirei isso de lugar nenhum. Um português, um biólogo português em 2008 viu as fotos dessa rua na internet. Aí depois que esse português famoso apelidou esta rua de a rua mais bonita do mundo, Tu acha que o Gaúcho fez o que? O Gaúcho falou, é sim, é a mais bonita do mundo, e desde então bateram o pé e tornou-se a rua mais bonita do mundo. Se você perguntar para qualquer pessoa em Porto Alegre, vão falar que é. E olha, é belíssima viu? Belíssima mesmo! Saindo de lá, a gente pegou um Uber que custou 7 reais até o gasômetro, mas a gente decidiu parar um pouquinho antes na Casa de Cultura Mário Quintana. E chegamos na Casa de Cultura Mário Quintana. Por que Casa de Cultura Mário Quintana? Mário Quintana ele não é aqui de Porto Alegre, ele é de Alegrete, porém o famosíssimo escritor adotou Porto Alegre como sua cidade do coração e morou aqui neste belíssimo lugar que funcionou como um hotel durante 12 anos. Esse hotel chamava-se Hotel Majestic e nos anos 30, 40 e 50 ele foi super chique, coisa fina, coisa de exaltado e Getúlio Vargas, Jean Goulart, vários políticos e celebridades se hospedaram aqui, porém algumas décadas depois Mário Quintana veio, morou aqui 12 anos e ficou conhecida como a Casa de Mário Quintana, agora tornou-se a Casa de Cultura de Mário Quintana. Ela é super bem preservada, é muito legal ver o pessoal preservando esse lugar assim com tanta maestria e é também uma das Casas de Cultura, um dos centros culturais mais completos de todo o país. Estevam, e você vai entrar? Não, eu não vou entrar, mas tem um café belíssimo, você entra, sobe lá, tem um café incrível com uma vista bacana, uma vista jóia para você curtir, tomar um café, comer alguma coisinha, mas infelizmente devido a pandemia eles estão restringindo o acesso, então se você vier para cá vale a pena você olhar os horários, quando abre, quando fecha, se está aberto, se está fechado, infelizmente não vou conhecer porque está fechado, mas dona Porto Alegre eu volto, vocês me aguardem. Olha, o Hugo é uma pessoa muito conceito, olha ele fazendo os takes conceito dele na Casa de Cultura. E se você vier para Porto Alegre, tu dá uma passadinha nesse lugar aqui, meu filho, este é o Zafari, Estevam quer o Zafari, o Zafari é a Embaixada Porto Alegrense, a Embaixada Gaúcha. Esse lugar aqui é a cara do Rio Grande do Sul, meu filho tem que entrar, eles colocam uns bonecos, uns fantoches, um pessoal fantasiado na frente, uma festa, fora que tu vai encontrar um monte de coisa gaúcha lá dentro. Aí a gente resolveu caminhar, porque é cerca de 600 metros da casa de Mario Quintana até o Mercadão de Porto Alegre. Música Eu vou contar no vídeo, eu falei que eu ia falar, eu vou falar porque chama Porto Alegre. Tudo começou em 1772, o dia era 26 de março, quando Porto Alegre foi fundada, mas na época ela chamava-se São Francisco do Porto dos Casais, porque 60 casais vieram dos Açores, lá de Portugal, e esses 60 casais, exatamente aqui onde eu estou, nesta belíssima área, começaram a cidade de Porto Alegre, que em 1773 tornou-se a capital do Rio Grande do Sul. E anos depois dizem que devido a alegria dos gaúchos por serem pessoas extremamente queridas e simpáticas, e são mesmo gaúchos, são muito legais, tornou-se a cidade de Porto Alegre. Porém, outras pessoas dizem que não. Mas tem gente que fala que na verdade Porto Alegre surgiu e tem esse nome, porque o Porto trazia tantas alegrias, tanto dinaro para esta região, que o povo começou a ficar mais alegre, mais feliz e mais endinheirado. Então diziam que essa região aqui era a região do Porto da Alegria e o nome foi indo, foi indo e tornou-se Porto Alegre. Se a razão é porque o povo é alegre ou porque o Porto trazia alegria, eu não sei. Mas que essa cidade é muito legal, é muito incrível, isso eu tenho certeza. E tem vários lugares para a gente conhecer ainda, como o Mercado Municipal, que pegou fogo, infelizmente, mas eu quero passar lá um pouquinho e também passear com vocês pela Orla. A Orla foi toda revitalizada, são 5km de Orla, desde o gasômetro até o estádio. Se você não torce para o Grêmio, você torce para esse tipo. Nessa área a gente faz tudo, partiu daqui de onde Porto Alegre começou, você vai ter o Museu da Arte do Rio Grande do Sul. Esse aqui é o museu, ele é belíssimo, eu já entrei, a última vez que eu vim para cá eu entrei, mas devido a pandemia ele está fechado. Para cá, a 200 metros, a gente vai ter o Mercado de Porto Alegre que eu vou mostrar para vocês. E aqui nesta belíssima praça onde o Porto Alegre começou, ali tem uma rua cheia de comércio, cheia de comércio para pedestres. Eu tive a chance de vir aqui ao Mercadão logo antes dele pegar fogo. Infelizmente, em 2013 rolou um incêndio, tanto no segundo andar, onde estou agora, quanto na parte de cima, no teto dele. Então, se você for ver, o teto foi refeito, mas não foi totalmente reformado depois do incêndio. Então, aqui acabou se tornando um mercado mais limitado, mas eu acho que o mercado de qualquer cidade guarda muito da sua história e também dos hábitos e costumes da população local. Então, se você vai para um lugar que tem um mercado municipal, central, tenta passar nele. Aqui em Porto Alegre, nesse mercado, você consegue experimentar bastante coisa da culinária gaúcha também, assim como comidas de outros lugares, estados e até mesmo países. E aqui fora, eu lembro quando eu vim a primeira vez para Porto Alegre com os amigos, a gente comeu aqui fora cheio de mesinha, de restaurante, era uma festa só. Mas agora está mais regradinho, distanciamento. Estevam, e de onde vem essa vista? Da sacada do Mercadão. Agora, o que eu vou observar é isso aqui. É o vai e vem das pessoas, sabe? A vida acontecendo, observar o movimento. Eu acho que isso faz parte da viagem, da gente entender um pouco mais como as pessoas vivem, quais são os seus hábitos. Estou só um pouco preocupado com você que não deixou o like. Ah, por quê? Está aí há tanto tempo vendo esse vídeo e não deixou o like que é sem vergonha. Para de ser preguiçoso, se inscreve e ativa o sininho para que você não perca os próximos vídeos da nossa série Brasil 60. Então agora eu vou sentar para aquele belíssimo dolce farniente, aquela fiaca, aquele momento que eu vou sentar, me alimentar e ver a vida passar. Daqui a pouquinho a gente volta. O restaurante que viemos chama-se Naval, ele fica dentro do Mercadão. É um restaurante que pareceu muito bom e a comida está bem gostosa. A gente fica dentro do Mercadão e aqui já dá para rolar. Chegando agora no famosíssimo gasômetro e na Orla. O gasômetro é isso aqui, está vendo essa chaminé? Era uma antiga usina que produzia gás aqui para Porto Alegre. Aí a usina não funciona mais, já faz muito tempo e aqui virou uma espécie de pinacoteca, galeria de arte que está fechada. Tem por sinal um café bem legal aqui dentro e isso aqui virou um mero ponto de referência, um mero enfeite. E aí se você pegar aqui reto, for correndo, vai acabar no estádio Beira Hill do Internação. Inter, você é o que? Grêmio ou Inter? Olha esse pôr do sol belíssimo, meu filho. Olha nessa espaçonave aqui, deixa eu chamar restaurante 360. Então eu pedi um belíssimo monte de doce de leite com frutas veganíssimas. E o Hugo pediu frutas grelhadas. Meu Deus Hugo, quando eu crescer eu vou ser, eu vou ser igual você. Onde eu vou crescer você eu sim. Ou você pode me seguir no googleleopoldino.com.br Ele faz o publi dele, vai! E aprender a fazer receitas saudáveis. E também me seguir no arroba Hugo ali. Tudo aqui marcado, tudo aqui marcado. É isso aí. Uma opção bem legal pra você comer aqui em Porto Alegre é um lugar chamado Urban Pharmacy. Eles tem várias comidas orgânicas e muitas coisas sem glúten, sem lactose, veganas. A gente pediu essa entradinha aqui que é uma folha crocante. Eles servem também água de clorofila com muitas coisas saudáveis pra você que quer veganar na sua viagem. O que você pediu Hugo? Eu pedi um escondidinho vegano sem glúten. Vegano? Com acompanhamento de Porto Belo. Olha, mira que belo. E eu pedi esse bom mediterrâneo. Ou em português uma tigela mediterrânea. E agora chegamos no Parque da Redenção. Que tem esse parque porque em 1884 o Rio Grande do Sul foi o primeiro a abolir a escravatura no Brasil. Sim, antes do Brasil abolir a escravidão o Rio Grande do Sul já havia libertado os seus escravos. E aí é que tornou-se, ficou conhecido como o Parque da Redenção. Porém em 1935, em 1935 a data, 85 anos atrás, rolou a comemoração do centenário da Guerra dos Farrapos. Estevam, o que foi a Guerra dos Farrapos? A Guerra dos Farrapos foi um movimento onde a galera aqui do Rio Grande do Sul queria a liberdade. Eles queriam ser independentes da coroa portuguesa. Então eles não aceitavam que os imperialistas portugueses se impusessem da forma que eles se impunham. Então começou a briga da Guerra dos Farrapos, onde o pessoal que estava no poder chamava quem estava revolucionando, quem estava se manifestando e querendo a liberdade como os farroupilhas, que seriam os farrapos. Uma forma bem feinha, bem chatinha de chamar as pessoas que queriam lutar pelo seu direito de liberdade. E aí 100 anos depois da Revolução Farrapilha, em 1935, a galera batizou aqui de Parque Farrapilha. Então muita gente chama aqui de Parque Farrapilha ou Parque da Redenção, não importa. O que importa é que aqui é o parque queridinho dos gaúchos. Não é o maior, não é o maior parque de Porto Alegre, mas é o favorito. É tipo o Iberapuera Park dos Porto Alegrenses, entendeu? Meu é, é tri. E aos domingos tem uma coisa muito legal, é chamado Brick. O Brick da Redenção que rola aqui no parque, onde tem feirinha de artesanato, de antiguidades. E muita gente vem aqui também praticar atividades físicas, correr, trazer seu filho no carrinho. Fofocar com as amigas, menina, você viu o que ele me disse? Pois é, menina, não me liga há 13 dias. Ou até mesmo jogar conversa fora, trazendo seu cachorro ou filho, se você tiver um, é claro. Tu pode também vir com os amigos aqui tomar um shima, sem um chimarrão. Mas que cada um traga sua bomba, tá? Não vai ficar compartilhando bomba aí pelo parque, a gente tá em tempo de coronga, então é bom você se cuidar. A gente pode viajar? Pode, mas com segurança, entendeu? Sempre muito atento, tomando as medidas certas de higiene para que a gente possa pregar o que? Saúde, bem-estar e descobrir o mundo, seguir conhecendo, viajando e sendo feliz. E aqui também é palco para várias manifestações que acontecem em Porto Alegre. Muita coisa que rola no Rio Grande do Sul, se a galera quer protestar, quer se manifestar, eles vêm aqui. Olha só que tem uma homenagem aos heróis e mártires da guerra contra o nazifascismo, onde comemora 60 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Ó, bem na frente do parque tem o Colégio Militar de Porto Alegre. Aí você fala, Estevão, por qual razão você está falando do Colégio Militar? Porque eu já estudei no Colégio Militar, não nesse, mas eu estudei no Colégio Militar de Salvador. Sim, eu moro na Bahia, adoro Bahia, um beijo aos meus amigos e seguidores da Bahia. E aí meu filho, a 1,5 km daqui a gente tem o que? A Catedral Metropolitana de Porto Alegre que é belíssima. E além da Catedral Metropolitana de Porto Alegre ser um símbolo da cidade, ela demorou um bom tempo para ficar pronta. Pra você ter ideia, ela começou a ser construída em 1920, mas só em 1986 que ela foi realmente consagrada, Catedral, que ela foi finalizada e virou esta belezurinha aqui. Me lembro um pouquinho o que? Florença na Itália, tá vendo essa cúpula belíssima, bonitíssima, é uma cúpula de bronze. Ela tem incríveis 65 metros de altura e 18 de diâmetro. E ao lado da região central, que é onde fica a Catedral, a gente tem a Cidade Baixa. E é lá que a gente vai tomar um cafezinho agora. Eu gosto muito de caminhar pelas cidades que a gente consegue encontrar beleza nas coisas mais comuns da vida. Eu estou caminhando aqui pelo centro, mas eu acho essa vista da Avenida Borges de Medeiros muito legal. Olha só, além de estar bem vazia e bem tranquila, eu acho esses arcos aqui belíssimos. E atrás tem, eu acho que é um hiperroxo, não sei que eu não entendo muito de planta, mas vou mostrar aqui para vocês assim que eu conseguir atravessar. Eu acho isso aqui, meu filho, belíssimo, belíssimo, belíssimo. Lembra um pouco o centro de São Paulo, né Hugo? Sim. Sim. Mas bora, bora que o Hugo está impaciente para tomar o seu café. Não estou com fome, acabou de comer o Hugo. Eu quero comer uma aguinha, tomar uma aguinha. Pior que o pessoal vai acreditar, né? O IMC é 12. Assim como toda grande cidade, é importante você ficar atento com carteira, câmera, celular. Eu estou sempre vlogando, né? Sempre por aí com a minha câmera e com o meu celular. Mas eu estou sempre de olho em tudo que está acontecendo, em tudo que está rolando. Mas se batem carteira do pessoal até em Paris, Roma e Madri, por que não em Porto Alegre? Então fica de olho, tá? Qualquer lugar que você for viajar, sempre de olho. Uma curiosidade legal para vocês saberem é que Porto Alegre já foi considerada a capital mais arborizada do Brasil. Hoje é a quarta mais arborizada, mas até uns anos ela foi a número 1. E de fato você vai reparar que aqui tem muita árvore nas ruas, avenidas. Se você já foi ao Rio de Janeiro, com certeza tu visitou a escadaria de Celarón, ou pelo menos ouviu falar dela, que é uma escadaria bem parecida com essa que tem aqui na Rua 24 de Maio. Em Porto Alegre fizeram isso aqui com vários azulejos, vários ladrilhos coloridos e vários deles tem mensagem, assim como lá. E olha só, as pessoas moram aqui, moram aqui e são muros mesmo, não são ladrilhos e não é aquela coisa igual no Rio de Janeiro que as pessoas sentam e que é cheio também de quadradinhos de azulejos aqui, mas achei bonito, achei diferente, achei belíssimo. E esse lugar fica a 500 metros do nosso destino final, que é o Café Agridoce. Eu queria fazer um take bonito colocando o café pra impressionar, pra me sentir Tumblr. Não deu certo né, vocês podem ver que eu quase derrubei a tampa do café. Um dos lugares mais legais pra você sair à noite aqui em Porto Alegre chama-se Avenida Nova York. Antes do Boró, antes de sair pros barzinhos que tem aqui pela rua, eu quis passar a um lugar chamado Foal de Pizzaria, onde eles tem o conceito de Pizzaria Nova York, sabe aquelas New York Pizzas que tem pelo mundo todo? Onde você pega a sua fatia de pizza e come com as manos? Pois é, aqui é igualzinho, eu peguei uma de marguerita. E tem uma coisa que eles tem também, além desse filme todo Nova Yorkino que eles construíram aqui na Foal, eles tem drinks to go, então drinks take away. Aí você vai lá, você escolhe o drink que você quer, esse aqui é gin tônica com laranja, e o Hugo pegou isso aqui que é pink lemonade com vodka, vodka e limonada. E aí você pode pegar a sua pizza e o seu drink e sair por aí, entendeu? E aí você vai a casa de um barzinho aqui, pronto, você vai curtir a noite, encontrar a galera e vivenciar o quê? A Porto Alegre no fim de semana, ou durante a semana porque hoje é uma quarta-feira ou uma? Quarta-feira. Não é problema, em algum lugar do mundo já é no máximo quinta-feira. No máximo. O uso não passa de 24 horas, mas enfim. Sério, quando você vier na Avenida Nova York, tu passa aqui. É na galeria chamada Pátio 24, tu entra aqui na galeria pra levar essa fitzaria delícia. Porto Alegre é só a primeira capital da minha aventura pelo Brasil. Aqui eu vi que passado e presente vivem lado a lado nos mercados e cafés, na história do povo. Vi também que mesmo sem as praias, os gaúchos amam o seu Guaíba. E vivem intensamente seus longos dias de sol no verão pela orla do gasômetro. Mas Estevam, e o chimarrão? A gente vê em todos os cantos. É chimarrão no parque, é chimarrão na rua, é chimarrão no shopping. O gaúcho só quer ser feliz e tomar seu chimarrão. Vi também que Porto Alegre vai muito além da rua mais bonita do Brasil. Aliás, aqui também é muito mais do que a porta de entrada pra Serra Gaúcha. Eu saio de Porto Alegre feliz. Feliz com tudo que vivi. E sigo pra Serra Gaúcha extremamente animado. Porque eu sei que tem muita coisa incrível que eu ainda vou viver. Música Música Música